Olá pessoal, estudaremos hoje a universalidade da ética e os conflitos morais. A ideia de universalidade da ética, então, envolve que esses princípios que nós consideramos fundamentais moralmente sejam válidos ou sejam utilizados por todas as pessoas nas relações sociais. Vamos compreender, então, essa questão das relações sociais através do conceito da evolução desse princípio, desse mandamento moral. Seleção natural e o conflito. Inicialmente, vamos lembrar as grandes teses da evolução através da obra de Darwin, em que através das leituras e das compreensões dos seus críticos, eles procuram nos trazer a ideia de que através da evolução, os seres passam por alguns processos, esses processos seriam de adaptação e de manutenção da sua sobrevivência dentro de uma determinada área, dentro de um determinado contexto. E para que isso possa acontecer, ele tem que, então, manter ou lutar ou estabelecer uma série de relações com um meio para que ele possa sobreviver. E nessa sobrevivência, ou seja, nessa busca de manutenção ou da permanência, outros seres ou outros animais deveriam de ser destruídos ou a natureza deveria de ser modificada para que esse ser pudesse, então, se manter dentro desse universo. Então, nessa ideia que nós passamos para a sociedade, nós hoje chamamos de darwinismo social, nós passamos, então, para a sociedade essa mesma interpretação, ou seja, que dentro da sociedade as pessoas devem competir, lutar e estabelecer uma lei, a lei do mais forte, a lei do que tem maior conhecimento, a lei daquele que tem mais condições da sua sobrevivência, da sua permanência. Nessa ideia, temos a luta pelo espaço no mercado de trabalho, temos a luta para a sobrevivência, nós temos a luta para que eu possa obter mais resultados. Todas essas ideias, então, vinda, advindas da ideia da evolução e da permanência do mais apto, do mais adaptado, nós trouxemos para a sociedade. Com isso, nós geramos dentro da sociedade uma ideia muito forte do conflito, ou seja, é necessário conflito para que do conflito alguém possa sobreviver. Não necessariamente essa é a interpretação que nós damos para esse fenômeno da evolução dentro da perspectiva do próprio Darwin. Nessa perspectiva, então, nós teremos que o homem não tem esse sentido de benevolência, ele seria um ser já preparado, já disposto a praticar o mal. O homem é o lobo para o homem. A vida na natureza é um combate de gladiadores. As reflexões, então, nos colocam a ideia básica de que o ser humano deve entrar nesse processo para a sua manutenção, a manutenção da sua espécie e a evolução, entrar nessa questão da luta, na sobrevivência e, para isso, ele não vai levar em consideração o seu próximo. Como, então, ficaria aquela questão fundamental que nós estudamos tanto e que nós ouvimos na questão da religião ou na presença de Deus, aquela necessidade ou aquele desejo de que o homem seja bom? Então, vejamos a moral e Deus. Supostamente, nós temos a ideia de que Deus nos colocou, então, as mensagens ou as tábuas ou os seus princípios, foi nos colocado, foi nos passado no Monte Sinai como a ideia de que, já que o homem, na sua natureza, não é boa, ou seja, ele não pratica o bem, essas tábuas, esses princípios, essas regras, essas normas, essa moral vai ajudá-lo a tornar um ser melhor. Como tornar-se esse ser melhor dessa forma, se nós estamos vivendo numa sociedade em que o processo de evolução é pela disputa, é pelo conflito, é pela forma em que eu posso ter de derrubar ou vencer o meu próximo. A moral e a revelação. Dessa forma, a ideia da revelação de Deus, desses princípios, faria com que o ser humano, seguindo, então, esses princípios de amar ao próximo, deveria, na sua ação, na sua prática e na sua ação ética, sempre fazer o bem e desejar que as outras pessoas também obtenham o seu bem, ou seja, fazer o bem para que o bem possa se manter e essa manutenção desse bem possa levar a sociedade a viver melhor e esquecer esse processo, então, de conflito, de disputa e de individualismo. A moral e a maldade humana. Dessa forma, então, nós teríamos que a moral divina ou a moral de Deus viria, de uma certa forma, para que a gente, os homens, pudessem, através do contato com esses princípios, transformar a nossa ação, não uma ação nos princípios da maldade, mas numa ação em que nós deveríamos nos transformar e mudar para utilizar a bondade, ou seja, fazer o bem para que, dessa forma, a sociedade possa atingir uma ética da ação boa, uma ética da ação altruística. Vamos tentar examinar, então, na evolução, em que momento essa interpretação pode se manter ou nós deveríamos, então, reinterpretar essa evolução dessa questão da bondade ou da maldade. Vamos pegar, então, a ideia da evolução inicial. Nos textos oficiais, nós temos que, no início, nós tínhamos nosso comportamento moral, o comportamento ético era baseado em instintos, ou seja, os instintos, inicialmente, eram instintos de sobrevivência, fez com que, para sobreviver, o ser humano deveria estabelecer uma nova relação com o meio. Essa nova relação com o meio veio através da criação e o desenvolvimento de ferramentas, ou seja, nós tivemos que utilizar instrumentos para poder, através desses instrumentos, conseguir o alimento, a caça, a manutenção e a proteção, ou seja, o ser humano tinha um medo do outro ser humano, de uma outra tribo, de uma outra comunidade que estava longe do espaço. Na ideia fundamental, então, esses grupos começaram a produzir e, quando começaram a produzir, ou seja, usando a sua inteligência, nós temos, então, o primeiro desenvolvimento, a primeira evolução. O instinto e a necessidade da sobrevivência nos fez desenvolver a inteligência no sentido de criar ferramentas para a manutenção e a sobrevivência. Essas ferramentas iniciais eram ferramentas de proteção e de agressão porque eu tinha que conseguir o alimento. A partir dessa relação de que eu não tenho mais que disputar e que buscar, os indivíduos começaram a ter um maior relacionamento entre si, ou seja, começaram a ter o que Darwin vai chamar na sua obra a simpatia. O que é essa simpatia? É essa sensação de respeitar e de ajudar, de ver no outro com uma certa compaixão, uma certa sensação, o sentimento de bondade. Esse sentimento, então, de bondade inicialmente vai se reconstruindo no sentido de que a sociedade começa a aumentar e não temos mais aquela busca pelo alimento e pela estabilidade porque com as ferramentas começamos a aprender a plantar, começamos a aprender a ter o nosso próprio alimento, começamos a deixar de ser nômades para começar, então, a construir a nossa própria cidade. Daí vem a primeira ideia de cidade ou polis, ou seja, um lugar, o locus, onde nós vamos nos estabelecer. Nesse estabelecimento, então, inicial das interações, passamos a compreender e entender o outro e aceitar o outro. Dessa relação de simpatia e de sentimento, começamos a ter a relação de afeto. O afeto significa que eu preciso do outro, eu quero o outro, eu quero estar próximo. Com esse afeto começou a relação, então, de emoção e a relação de amor e a partir daí nós começamos a ter o maior respeito e maior preocupação com o grupo. A partir dessa ideia do grupo, começamos a construir, então, interações sociais. Nesse exato momento dessa evolução dos instintos para uma ideia de respeito, de regra moral e de aceitação do próximo, começamos a construir, então, os primeiros princípios éticos, ou seja, essa sociedade que vai se desenvolvendo e vai crescendo e vai aumentando precisa de ter um conjunto de regras para a sua manutenção e a sua sobrevivência. Nesse momento, então, nós temos agora o primeiro contato com as outras tribos que vão se aproximando e nesse contato com as outras tribos nós poderemos, inicialmente, ter o conflito, que foi o conflito de não compreender o outro, mas de tentar nos aproximar. Então, há uma ideia, inicialmente, dentro dessa relação de que o ser humano não é um ser só instintivo, mas, na realidade, o nosso instinto é o instinto social. Nós precisamos do outro e nós queremos trabalhar com o outro. Dessa forma, então, começamos a ter a noção de justiça. O que é justo e o que não é justo. Nesse grupo, então, inicial, essa ideia de justiça é uma construção bastante demorada, uma construção bastante organizada, no sentido de que, passo a passo, nós passamos a respeitar os grupos e a sociedade e tentar dividir de uma forma igualitária, o equânime, os nossos problemas, as nossas produções e as nossas soluções. Até então, nesses grupos menores, nós temos momentos de partilha, de discussão. Nós temos, talvez, nesse momento, uma ideia de que não temos na sociedade aquela interpretação da evolução das espécies. Ou seja, teríamos, então, uma evolução através do instinto social e não o instinto da luta, do conflito, da sobrevivência, da destruição. Faz aos homens o que gostarias que fizessem a ti. Essa reflexão, então, nos traz um princípio, chamado princípio categórico, de fazer o bem para que o bem possa se estabelecer. Dessa forma, nós entramos, então, num outro ponto importantíssimo, que é a questão da felicidade que se realiza através da cooperação, da socialização e da participação das pessoas. Vejamos, então, a ideia de cooperação e do grupo social. Normalmente, o que nós temos? Nós temos a ideia fundamental de que toda atividade sempre é feita de uma forma individual. Tanto que nós usamos muito a expressão eu, eu, eu faço, eu dirijo, eu analiso, eu escrevo. A ideia de cooperação passa para aquela transição entre um dos opostos que nós discutimos, o eu, para o nós. Ou seja, nós, sociedade, passamos a ser responsáveis pelas ações de todos. Dessa forma, a cooperação, ou seja, o trabalhar junto, o operar com, dá uma nova ideia para essa universalidade que a gente pretende. Ou seja, a sociedade passa a ser universal porque passa a ser de todos. Cooperação. Todo o processo, então, de cooperação significa trabalhar em conjunto, dividir, partilhar, discutir, analisar, nunca tomar a decisão de uma forma única ou unilateral. Sempre fazer parte da conduta de todos o trabalhar com. Solidariedade. Obviamente que se eu tenho uma sociedade que coopera, o princípio número dois vai ser, então, da solidariedade. Ou seja, eu tenho que respeitar o outro que coopera comigo, eu tenho que aceitá-lo da sua forma, com as suas limitações. Eu tenho que ajudá-lo e não excluí-lo. Embora vivemos numa sociedade que, às vezes, nos colocam situações de exclusão, nós temos que pensar, a solidariedade é um princípio da inclusão. E não se inclui com preconceitos, se inclui com todo o princípio da cooperação e da participação. Altruísmo. Altruísmo tem uma relação direta com a virtude, ou seja, fazer o bem, simplesmente pelo desejo de fazer o bem ou fazer com que a outra pessoa também se sinta bem. O homem ser que percebe. A partir de todos esses elementos que nós colocamos na nossa discussão, nós temos, então, que esse homem é um homem que percebe. O que quer dizer um homem que percebe? O homem que percebe é aquele homem que tem o senso moral, ou seja, ele sabe exatamente que a sua ação envolve alguma questão de princípio moral e, portanto, ele pode estar em desacordo com o seu princípio, mas está agindo de uma forma, então, que não coaduna com os seus princípios morais. Ele, além de ser esse homem que percebe, ele tem o senso moral, ele também é um homem que tem a ideia de que a sua ação e os efeitos da sua ação podem causar dentro do grupo. Portanto, exige essa reflexão e ele passa, então, a ser um homem que é responsável pelos seus atos. Representação. Esse homem, então, que reflete, que sente, que percebe, ele constitui na sua mente, na sua atividade mental, na sua atividade cognitiva, ele tem uma representação dessa sociedade e ele tem uma representação do agir. Ou seja, esse meu agir, essa minha ação pessoal, a minha conduta pessoal, a minha conduta profissional, ela realmente representa aquilo que a sociedade, aquilo que o grupo espera de mim, ou eu estou fazendo uma outra representação, só levando em consideração os meus impulsos, os meus desejos, as minhas necessidades. A função. Toda atividade, então, social tem uma função. O que é a função? É o objetivo pelo qual a gente realiza algo. E essa função, dentro dessa ideia da universalidade ética, implica em ajudar, respeitar o próximo, ter como função fazer o bem dentro da sociedade. Respeito ao outro como a si mesmo. Precisamos, então, ter uma ideia do respeito ao outro como a si mesmo. Vamos pensar assim, o si mesmo como o outro, ou seja, assim como eu tenho que respeitar o outro, o outro tem que me respeitar. Então, eu tenho que ter aquela ideia de que o que eu penso para mim, devo pensar, então, para o outro. Dessa forma, então, nós temos uma ligação em que todo esse processo de transformação da universalidade desses princípios para uma ação prática, envolve com toda certeza que nós temos que nos modificarmos, ou seja, necessitamos um novo pensamento, um novo pensamento ético, um novo pensamento moral. Problemas novos da ética contemporânea. Essa novidade, essa ideia nova, ou essa natalidade, ou esse renascimento ético, o renascimento moral, tem uma relação direta com essas questões que nós estamos vivendo hoje, ou seja, precisamos dessa forma, trabalhar de uma forma diferente ou diferenciada da ação que nós costumávamos a fazer dos nossos hábitos. Predisposições humanas. Para isso, nós temos que pensar, basicamente, que o ser humano se predispõe, como nós havíamos examinado na sua evolução, ele se predispõe ao trabalho social, ou seja, há dentro desse ser humano um instinto social, ou seja, ele precisa do outro, ele precisa viver em sociedade, ele se constitui, ele se constrói, ele se faz existir dentro de uma sociedade. Então, essa predisposição humana tem que ser utilizada de uma forma melhor, ou seja, temos que utilizar essa predisposição para construir os novos princípios morais e, portanto, éticos. Normas. Logicamente, quando a gente fala nessa predisposição humana para o instinto social, nós sabemos que com a evolução e com o movimento da sociedade, não temos mais como somente conviver com os princípios gerais, temos que ter algumas regras, e essas regras, então, vão ser utilizadas como normas, elementos em que nós vamos seguir. Mas as normas não significam, pelo nosso processo esse evolutivo, que tenham que ser estanques, ou seja, a norma é assim e eu, obrigatoriamente, tenho que seguir. A norma foi pensada dessa forma, não necessariamente significa que não podemos repensá-la. Relação ordem e desordem. Essa é uma questão que nós temos que discutir com determinado cuidado. Na realidade, o que nós temos assim? Nós temos hoje que todo mundo objetiva, toda a sociedade objetiva, uma ordem, uma organização. Mas nós sabemos também que para que essa ordem, essa organização possa modificar, possa evoluir, possa ter uma evolução ou uma melhoria, um aprimoramento, ela tem que se desorganizar. Então, nós temos a desordem como um elemento que vai motivar a nova organização. Ou seja, a desordem serve muitas vezes para que a gente possa ter uma nova aprendizagem. Então, um novo movimento moral, uma modificação na sociedade, sempre com um objetivo altruísta. O normativo. Dessa forma, o normativo não necessariamente significa que a regra não possa ser pensada. O normativo, diferente da norma. O normativo significa a ação que eu tenho de gerar, de produzir normas. Então, quando um ato é normativo, ele permite que eu possa trabalhar a sua remodelação, a sua reflexão, o seu pensamento. Então, o normativo significa que temos que nos reunir para estabelecer o ato. Prazer. Logicamente, nós temos uma das questões fundamentais que vem desde a antiguidade e que vem com Epicuro, que é o principal elemento. Ele diz que o objetivo máximo da sociedade, do indivíduo, do ser, a sua realização é a busca do prazer. E essa busca do prazer, então, depende, na nossa compreensão, de que ele tenha que também envolver esses outros elementos que fazem parte que nós discutimos. Mas, inicialmente, o objetivo fundamental do ser humano dentro de uma sociedade e na sua vida é buscar o prazer, é buscar o bem. Felicidade. Logicamente, nós sabemos que o objetivo do ser humano também não é só a busca do prazer, mas através desse prazer atingir a sua felicidade. Mas isso implica também em pensar que a minha felicidade também depende da felicidade de todos os outros que fazem parte. Então, eu tenho um limite de realização dessa felicidade. Equidade e igualdade. Dentro desses problemas contemporâneos, nós temos, então, a sociedade com igualdade e com equidade. O que significa isso? Por isso que nós temos que ter princípios morais e princípios éticos que possam ajudar as pessoas a atingir esse desejado movimento de igualdade e de justiça. O prazer imediato. Logicamente, nós temos na estrutura, nessa ideia do prazer, a busca do prazer, que começa nessa antiguidade e nós permanecemos ou mantemos, porque é uma das exigências do próprio ser humano, ou seja, o ser humano precisa se realizar, ter prazer, ter felicidade. Muitas vezes, como dizia Epicuro, nós temos que ir à busca do prazer, mas nem todos os prazeres são atingíveis e nem todos são possíveis dentro de um contexto, de uma situação. Muitas vezes, essa busca desse prazer pode gerar a violência. E a violência, nesse momento, é contrária à ideia de bondade. Nos parece que a ideia de bondade e benevolência é uma ideia que está escondida, ela não está presente. Parece que precisamos libertá-la, ela está coberta, ela está escondida, ela está aprisionada dentro do ser humano, naquela predisposição humana a fazer o bem. Então, para que a gente possa, então, libertar essa necessidade da benevolência, para que possa atingir o prazer, temos que pensar que o prazer não necessariamente tem que ser trabalhado no contexto em que vai gerar violência ou vai gerar a necessidade para o nosso próximo. Os pensamentos nos trazem, então, aquela ideia contemporânea de que necessitamos mudar, a nossa forma de agir, a nossa ação, a nossa conduta pessoal e profissional, no sentido de que a gente volte ou desenvolva a tendência nossa humana de fazer o bem. Podemos observar, então, nessa sequência, uma reflexão que ilustra bem todo esse desenvolvimento da ideia de universalidade ética e da justiça social. É preciso completar aquilo que chamo, como Aristóteles, o desejo de viver bem com o desejo de viver com os outros e, apresso-me a acrescentar, em instituições justas. O texto é muito ilustrativo porque traz as questões que nós estamos contemporaneamente avaliando, ou seja, a necessidade de realizar-se, de ter o prazer, de ser feliz, a necessidade de também oportunizar ao próximo essa mesma necessidade, esse mesmo desejo e a vontade que a gente tem de que uma sociedade possa ser mais justa, mais equânime e realizando, então, esse desejo do ser humano como um instinto social e não um instinto pela luta. A ética universal. A possibilidade, então, de universalizar essa ética parece muito simples e presente, uma vez que nós já, no desenvolvimento, na evolução da nossa sociedade, nós já tivemos outras formas de universalização, através da comunicação. Por exemplo, o que nós temos? Nós temos hoje a possibilidade, a facilidade de receber as culturas, conhecer culturas, trocar, identificar, trocar pensamentos, compreender formas de viver, ações, através da internet, através dos meios de comunicação em geral. Então, os meios de comunicação já universalizados nos dão essa ideia de que é possível a gente utilizar alguns princípios com esse mesmo movimento, ou seja, tornar uma cultura disponível para toda a sociedade. Também tivemos a globalização, que de uma certa forma é a universalização de princípios e regras comerciais. Também tivemos a universalização dos direitos, dos princípios, dos direitos humanos. Tivemos também, de uma certa forma, a universalização da necessidade da manutenção das espécies em extinção. Então, todo esse processo de universalizar outros elementos nos indica a possibilidade de que a ética também pode ser, através do mesmo movimento, ser universalizada, ou seja, princípios que possam ser respeitados por todas as sociedades. E, dessa forma, então, podemos levar ou construir ou constituir uma sociedade melhor. Há um texto final ilustrativo que mostra de que forma toda essa nossa reflexão pode ser alguma coisa real, prática e universal. Os conflitos que o nosso planeta sofre não têm, com certeza, uma causa única. Rivalidades econômicas, relações de forças entre poderes políticos, sujeição a mercados cada vez mais mundializados. Mas estes choques entre culturas parecem pôr constantemente em causa a própria existência e a perpetuação de uma sociedade justa e estável, constituída por cidadãos livres e iguais. A não ser que, a não ser que, em vez de se confrontarem fisicamente, os parceiros em presença aceitem ter em conta o ensino de todas as sabedorias humanas a fim de construir um projeto comum, projeto de paz, projeto de civilização universal livre, justa e sobre a ordem da alegria. Notamos nessa ilustração, então, que é possível essa ideia de atingir o prazer, a felicidade e a justiça através de uma reformulação desses nossos princípios morais e, portanto, de uma atitude, uma conduta pessoal e profissional ética nova, enfrentando, então, as necessidades da nossa sociedade de modificação e de alteração para um futuro que seja mais feliz e com alegria. Como dica de estudo, então, para a temática avaliada hoje, temos o que nos faz pensar, Jean-Pierre Changin e Paul Ricoeur, edições 70. Essa obra, então, tem um capítulo especificamente direcionado à questão da universalidade da ética e a possibilidade de ter uma sociedade justa e equânime, levando em consideração todos esses elementos que nós discutimos hoje na construção, desde a evolução do princípio moral até a transformação dessa evolução para um instinto social. Na aula de hoje, estudamos a universalidade da ética e os conflitos morais. Examinamos, então, todo o processo de evolução desse pensamento moral, da construção da ética e a possibilidade, então, de que esse conhecimento todo possa nos levar a transformar, então, a nossa sociedade através da universalização dos princípios morais e na construção da nova ética.